Mais um vídeo de R1200GS BMW, Big Trail Aqui pelo... fazendo um caminho diferente aqui Tem que resolver uns negócios ali em Ipanema Então vamos aqui por dentro pra variar galera Vou ficar logo no começo de Ipanema A moto anda demais Eu tô aqui com medo desse cara de moto aqui Não tá me vendo E é isso aí galera BMW GS1200 em ação Tô no modo Dynamic ou escrito DINA com Y Que é o modo mais potente da moto Eu tô amando a moto Pessoal, tem gente que tá reclamando Pô, mas e a S1000? Você não tem perna, pô Mas cara, eu tenho cara, eu amei a S1000 cara Eu amei, amei a S1000 Só que a S1000 é uma moto, era uma moto usada, entendeu? Os caras avaliaram a minha S1000, da BMW, me deram uma colher de chá enorme Eles avaliaram a minha moto S1000 bem acima da tabela FIP, entendeu? E deram um puta de um desconto nessa moto aqui, entendeu? Então assim, eu tinha uma oportunidade de pegar uma moto zero Em vez de ficar com uma moto usada, entendeu? Então assim, isso aí pra mim Eu nunca conseguiria comprar essa moto aqui, entendeu? Então essa oportunidade que eu tive foi uma oportunidade única pra mim Aí esse ano eu vou viajar pra cacete, cara Eu vou viajar muito pra todos os encontros de moto aí, entendeu? Então eu tinha que pensar numa moto pra garupa Todo mundo foi olhando aí É estranhão aí Moto é gigante, né? Eu tinha que pensar numa moto pra garupa, entendeu galera? No caso, a minha mulher, entendeu? E pra baú, alforja, essas coisas Pra fazer viagem longa, né? Não dá pra fazer viagem esportiva de 7 horas De 5 horas com mulher na garupa, né cara? Que aí é tenso, cara Cansa muito, entendeu? Você sozinho, beleza, entendeu? Mas com mulher fica difícil, cara E aí também não dá pra... Eu tenho que viajar de mochila E aí, cara Como é que eu vou ficar assim 4 dias no lugar de mochila? Eu e minha mulher Só um sapato da minha mulher, cara Já... Porra, já... Um casaco de couro da minha mulher já acabou, né? Acabou a mochila Eu vou ficar com uma roupa só, entendeu? Não dá, entendeu? De 4 por 4 dias Então foi essa questão Eu tô com as Redmil Então qual é a situação? As Redmil Eu vou usar pra fazer... Pra fazer uma direção mais esportiva Essa aqui também, né, meu irmão? Essa aqui também, meu irmão É... Eu tô usando... É Big 3 Mas eu tô falando de direção esportiva também, meu irmão Tem essa não Não, mas brincadeira Brincadeira não Tô fazendo dentro da limitação dela, né? Mas as Redmil Ela é uma super esportiva, né? Verdadeira super esportiva, né? GSX-R1000 MotoGP Da Suzuki E aí o que eu faço? Quando eu quero fazer uma tocada mais esportiva Ou fazer uma viagem mais curta Com os amigos e tal Aí eu uso a... A GED, entendeu? Quando eu quiser fazer uma coisa mais... Até também esportiva, mas... Com garupa Ou pra variar mesmo Eu uso essa aqui, entendeu? Questão de oportunidade comercial, né, cara? Às vezes a oportunidade bate na nossa... Na nossa... Eu falei bateu nas costas Bate na nossa porta, né, cara? E aí a questão de pegar... É aquele negócio, né, cara? É oportunidade Se eu não aproveitasse Nunca mais eu ia ter essa moto aqui, entendeu? Resumindo Eu tava pensando em comprar A Hayabusa Mas só que a Hayabusa Suzuki me deu um preço ridículo na minha moto Na S1000 A verdade foi essa, entendeu? Eles me deram um preço que... Porra, cara, é... Tipo 10 mil abaixo do que a moto valia Aí a diferença... Que o que aconteceu? Eu paguei só a diferença entre essa e a S1000, entendeu? Então a BMW avaliou essa minha moto aqui A... Porra, tudo errado Não, avaliou a S1000 muito bem Então a diferença entre a S1000 e essa aqui foi muito pequena, entendeu? E aí deu pra eu pagar Já a Hayabusa Olha, você tem uma ideia Essa moto aqui custou mais barato do que a Hayabusa Olha, desculpa Custou o preço da Hayabusa Exatamente o preço da Hayabusa, entendeu? Só que... Aí os caras lá da Suzuki avaliaram a minha moto S1000 muito abaixo do que a BMW avaliou, entendeu? Então... Eu optei por essa aqui Era a escolha mais racional A Hayabusa é a paixão, né, cara? É aquele negócio, né, cara? A Hayabusa é uma coisa... É uma paixão que eu tenho, né, cara? E que muitos de vocês têm também, né? Que eu sei, né? Mas só que a Hayabusa Não é também uma moto mais confortável do mundo, entendeu? E aí eu teria duas motos com propósito de esportividade Hayabusa e as Reds Aí ficaria também um pouco... Que a minha ideia inicial, na verdade, era vender as Reds e pegar a Hayabusa E ficar com a S1000 e a Hayabusa Só que... É... Tá complicado vender a moto, entendeu, galera? Tá muito complicado É... E vender... Vender sem tomar prejuízo Vender bem a moto Tá uma coisa complicada Então... Eu aproveitei a oportunidade que a BMW me deu Pra pegar essa moto aqui Entendeu? E é isso aí, galera Vamos mostrar em primeira mão aqui, ó A moto aqui, como é que tá Tem que tomar cuidado com esse baú Porque às vezes dá uma ré Aí bate Mas aqui, olha a moto Não é o estilo de todo mundo, eu sei Eu vou até... Tô aqui na rua, aqui, ó Tendo uma de maluco aqui Essa é a moto, galera Pernil Michelin Anaki 3 Maravilhoso o pneu Tô gostando muito do pneu Eu botei Isso aqui Riser de guidão Sobe isso aqui, ó Sobe isso aqui Mas já faz uma diferença legal Principalmente pra passar no corredor Porque isso aqui A manete passa a passar no corredor Por cima dos espelhos dos carros Fica mais... A moto fica mais urbana Botei o escapamento Leo 20 Full Aqui Só que esse escapamento aqui Ainda tá com o redutor do barulho Aqui É uma peça que eu tenho que tirar Por que que eu não tirei logo? Se eu tivesse tirado O... Se eu tivesse já deixado ele abertão O que que ia acontecer? Ele não ia queimar a lã de vidro interna Entendeu? Então qual é a situação? Eu deixo ele mais... Com o redutor de barulho Ele fica mais fechado A lã de vidro que tem por dentro Ela queima toda E depois quando eu tirar o... Essa... Essa peça aqui Pra reduzir o barulho O som vai ficar mais potente Tem essa malandragem aí galera É Entendeu? Então é isso aí Botei aqui O... Não botei da BMW Botei o... Protetor de tanque De carinagem da GIV Não botei da... Da BMW, né? Pelo preço Também achei esse até... Esse aqui é até mais bonito, cara Achei esse aqui mais maneiro Que o da BMW Porque achei que é preto, né? Da BMW é prateado Eu gostei desse aqui Me amarrei nesse aqui Entendeu? Coloquei aquele baú Da GIV também Que dá pra dois capacetes E é isso aí Foi isso que eu fiz Por enquanto Botei um filtro KN E é isso Já vem com freio brembo e tal Então essa é a moto, galera Essa é a nave Vocês vão me ver... Ai, botei essas antenas aqui, ó Uma de cada lado Não ficou feio Porque a moto é grandona Então disfarçou bem E é isso aí, galera É isso Depois eu vou fazer uma apresentação Mostrando a moto Até o próximo vídeo, galera Fui!